Centenas de vagas de emprego disponíveis em Pouso Alegre nessa última semana de julho. Atenção, hein, porque o CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, que funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre, tá informando aí diversas vagas, por exemplo, a FUVS, que é a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, mantenedora do hospital e da Univaz, tem 30 vagas administrativas, se CMG tem vagas, se MEDE, a farmacêutica também tem vagas administrativas, empresas de logística também tá com vagas, Biobase, vagas na área de administração também, também vagas aí pra General Mills aqui em Pouso Alegre, diversas vagas pra General Mills, vagas pra outras empresas também, como técnico mecânico, vagas pra técnico eletroeletrônico, vagas na área de alimentação pra restaurante, vagas ainda pra CMG na área da produção também, vagas em diversos restaurantes, outras áreas também, são 226 vagas informadas no CAC. E tem também um processo eletivo que vai acontecer nesta terça-feira, especificamente para pessoas refugiadas, refugiados que vivem aqui em Pouso Alegre ou na região que estão à procura de emprego, venezuelanos, que tem alguns por aqui, haitianos, entre outros refugiados que estejam em Pouso Alegre, você sabe, e tem um contato deles, avisa aí, hein? E nesta terça-feira, das 8 da manhã até as 12 horas, até meio-dia, tem vaga exclusiva pra refugiados aí pra trabalhar na empresa Adient, que é essa empresa que faz bancos automotivos, né? Tá mais pra área de confecção, então você pode conferir essas vagas oferecidas lá no CAC, que vai ser esse processo eletivo na Câmara Municipal aqui em Pouso Alegre.